Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 20 de outubro. Caravana Federativa reúne em Porto Alegre prefeitos e gestores municipais gaúchos com representantes de ministérios para agilizar encaminhamento de projetos à União. Em entrevista exclusiva à TVE, vice-governador Gabriel Souza analisa ações do Executivo na reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Tem novidade na grade de programação da Rádio FM Cultura. Três novos programas estreiam neste sábado na 107.7. E as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Terminou hoje em Porto Alegre a caravana federativa do Governo Federal no Rio Grande do Sul. É a terceira depois da Bahia e do Rio de Janeiro. Aqui, a organização coube à Federação das Associações de Municípios do Estado, com mais de 2 mil inscrições. Foram dois dias de contato direto com os técnicos de mais de 30 ministérios, autarquias e bancos públicos federais. Para falar sobre as obras nas escolas, alfabetização, tecnologia, turno integral, deu até fila de prefeitos na estande do Ministério da Educação. Com a equipe da pasta, o titular de Almirante Itamandaré do Sul, na região norte do estado, veio inscrever o pedido de um ônibus escolar para a zona rural, pelo Programa de Aceleração do Crescimento. O deslocamento onde precisa de dois, transporte pequeno, faria com um só. Isso facilitaria muito a nossa trafegabilidade, nosso transporte, as nossas crianças seriam mais atendidas. A gente então vai encaminhar, vai ficar no aguardo e esperamos ser atendido e com certeza para nós melhorar a situação de transporte do nosso município. No caso da equipe do secretário de saúde de Gramado, na Serra Gaúcha, a demanda é por equipamentos e reformas no centro cirúrgico e em salas de exames do Hospital da Cidade. Há sete anos o município administra a instituição como interventor e agora, no final do mês, formaliza o contrato de aquisição. Nós somos muito exigidos, a região, a população turística, então nesse sentido a gente precisa buscar sempre um passo a mais. Ele é referência em UTI, em traumatologia, em linha do AVC tipo 2. Nós estamos acreditando o hospital, vai ser o primeiro hospital com intervenção pública e que estará buscando a acreditação à ONA, que é o ISO dos hospitais. Então nós estamos com muita energia e com esse movimento de aquisição do senso de pertencimento, devolver para a comunidade um processo que se iniciou em 1937, estamos unindo forças para fazer um hospital de referência para o sul do Brasil. Os técnicos estão face a face dizendo, explicando, orientando prefeitos, secretários, aqueles técnicos municipais que normalmente a gente não consegue muitas vezes levar a Brasília, porque para os municípios pequenos o custo é muito alto, é passagem, está de... Então para cá, tu vem com um carro, tu traz quatro técnicos junto contigo e consegue, vamos dizer, com um custo bem menor, avançar nessas situações. Muitos prefeitos já estão me falando de liberações de recursos, de emendas, de estravamento de obras, mas tenho certeza que é um bom caminho que a gente... Então eu acho que a caravana tem esse mérito, de uma união de interesse. Além do contato individualizado, a caravana federativa do governo federal também promoveu discussões. Hoje foram apresentados os programas e as formas de liberação de recursos para os municípios com decreto de calamidade. Especificamente sobre a questão das enchentes, a Caixa Econômica Federal já tem em andamento uma série de medidas. A pausa em contratos habitacionais, a diminuição de taxa de juros para as empresas, o pagamento a todos aqueles trabalhadores, até 6.620 reais, nas cidades onde foi decretado o estado de calamidade, os trabalhadores podem antecipar e fazer um saque do fundo de garantia, isso já está acontecendo. Várias medidas, como por exemplo, nós, todos os municípios que tinham propostas para financiamento de infraestrutura, nós colocamos em primeiro lugar para um atendimento mais emergencial e o mais importante, o governo federal nos solicitou, nós cedemos um espaço na Caixa em Lajeado, na região do Taquariu, para que o atendimento possa ser mais rápido, mais célebre a muitas famílias, a muitas empresas e a Caixa contribuir como banco de estado para o desenvolvimento desta região. Além da aproximação, um dos objetivos da caravana nos estados é facilitar a efetiva utilização dos recursos federais. Às vezes um prefeito chega lá em Brasília e diz, olha, eu tenho muita vontade de fazer uma escola, olha aqui o terreno, olha o projeto da escola, tudo mais, né? Mas tem o edital lá, o edital diz, olha, tem que comprovar o censo escolar, tem que isso. Então, eles acabam gastando dinheiro, gastando energia e poderiam encontrar um caminho, às vezes, mais fácil ou mais barato que não é utilizado. Nossa ideia é exatamente essa, as prefeituras aprenderem para poderem ter mais resultado. E isso traz transparência para o processo e celeridade também? Com certeza. Nós temos a disposição absoluta de que as pessoas entendam os critérios. Ah, por que o município A recebeu o recurso, o município B não recebeu? As pessoas têm que entender. Aí tu chega lá, eu preciso de quatro ônibus. Ah, mas no censo escolar não tem nenhum aluno no interior. Então, quando você trabalha com critérios, com transparência, isso garante o bom uso do dinheiro público e essa relação federativa como a gente quer que ela funcione. E o acesso a recursos do governo federal para os municípios atingidos pelas enchentes foi um dos temas abordados pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza, que concedeu uma entrevista exclusiva hoje para a nossa repórter Lisele Félix. Vamos conferir. A gente começa falando, então, do Vale do Taquari. A gente fez uma cobertura extensa ali nos municípios. Eu estive, quando completou um mês, eu estive ali no Sul, no último dia 4 de outubro, e eles estavam retomando as aulas. O que aconteceu já em Roca Salles também. Que balanço você faz até agora das ações do governo do estado desde essas enchentes que aconteceram no Vale do Taquari? Bom, nós temos aí quatro fases de atuação do governo do estado. Primeiro, salvar pessoas. São os primeiros minutos, primeiras horas, onde foram mobilizados os helicópteros, embarcações, todas as forças de segurança. Mais de mil homens e mulheres das forças de segurança do estado estiveram na região e salvamos muitas vidas. Foram mais de 3 mil pessoas salvas durante esse período. Então, foi uma primeira atuação do governo do estado, fundamental, para que, como falei, é mitigar o número de pessoas que, infelizmente, perderam a vida, que já passam de 50. Posteriormente, tem a fase da ajuda humanitária, que é acolher essas pessoas que perderam suas casas, colocar em alojamentos, alimentos, roupas. A solidariedade do povo gaúcho foi fundamental e enorme. Depois, um terceiro momento que acontece um pouco junto com isso tudo é a questão da reconstrução, quando o governador Eduardo Leite pediu então determinou que o vice-governador fosse instalado lá no Vale do Itacoari e lá fiquei durante boa parte do tempo, fazendo com que a coordenação, houvesse uma coordenação mais apurada das ações do governo do estado, que se mudou para lá praticamente com a liderança do governador Eduardo. E, posteriormente, então, é uma fase que nós nos encontramos agora, depois de restabelecer todos os serviços públicos, tu falasse, as aulas voltaram, a saúde, o hospital de roca já estava funcionando, quando a limpeza urbana foi feita, a segurança pública restabelecida, nós temos que reconstruir aquilo que ainda tem de rescaldo, que é a questão econômica e a questão, em especial, habitacional. Então, são duas grandes frentes de trabalho que o governo trabalha, na questão econômica com linhas de crédito, o governo federal tem muito mais condições do que nós de subsidiar juros, e estamos aguardando a regulamentação das linhas de crédito do governo federal, talvez até uma ampliação para que outros bancos possam operá-las, e também, no que tange a habitação, trabalhar com a questão das habitações temporárias ou aluguel social, e também encaminhando os projetos para a Defesa Civil Federal, e também o Minha Casa Minha Vida Calamidade, a fim de, sendo o caso, construir conjuntos habitacionais para tanto. O que ainda precisa ser feito? Porque uma parte já veio, o senhor está comentando agora da questão de esperar ainda, essa pedra que veio do governo federal, em que situação a gente tem nesse momento, em relação a isso? O governador criou um escritório de projetos de reconstrução e restabelecimento, que a gente chama de EP2R, do governo do Estado, e esse escritório está fazendo os projetos, credenciou engenheiros, então, a parte que o Estado pode ajudar para subsidiar os municípios tecnicamente, para superar a burocracia, que é inerente ao setor público, nós estamos trabalhando, e trabalhamos muito nesse sentido, fazendo com que os projetos já sejam protocolados, os planos de trabalho já foram apresentados, e assim por diante, e alguns recursos, inclusive, alguns planos de trabalho já foram até aprovados pelo governo federal, fazendo com que o recurso possa começar a ser movimentado pelos municípios, a fim de contratar, então, as obras de reconstrução. Mas é, de fato, uma burocracia, então, a gente espera que, rapidamente, a gente consiga superar, e também tem a questão do financiamento, para o restabelecimento da economia, indústria, comércio, agricultura, e a gente precisa, rapidamente, dessa regulamentação, do recurso já disponibilizado pelo BNDES. Certo, mudando rapidamente aqui de assunto, falar um pouquinho de educação. Essa semana, o governo anunciou a ampliação do programa Tudo Jovem na Escola, coordenado pelo seu gabinete, além do Partiu Futuro. Qual a importância de ampliar essa ação, neste momento, nessa área? A gente ainda tem uma situação que vem da pandemia, de evasão. A educação é a nossa prioridade, mas é interessante, paradoxalmente, o Estado que precisa tanto da educação, que, na verdade, em virtude dessa mudança demográfica, que nós estamos tendo aí no mundo inteiro, mas no Rio Grande do Sul, com muita ênfase, e no Rio Grande do Sul com mais velocidade que o Brasil, nós estamos sendo cada vez menos jovens na população. O paradoxo que eu me refiro é que o Estado que precisa muito que esses jovens sejam qualificados é o Estado que está acima da média nacional no que tem já evasão escolar, ou seja, os nossos jovens não estão em sala de aula do jeito que deveriam. Então, o governador estava muito preocupado com isso, criou já um programa do seu governo anterior, que é o Todo Jovem na Escola, para passar uma bolsa de R$ 150,00 por jovem de baixa renda, pobreza e extrema pobreza. Nós atendemos hoje em torno de 80 mil jovens por mês. Estamos diminuindo a evasão escolar nesse público, mas precisamos fazer mais. Então, ele encomendou esse gabinete de projetos especiais que está lotado no gabinete do vice-governador, um dos projetos é o Todo Jovem na Escola, e nós estamos, desde o início do ano, trabalhando na formulação de um novo programa. Lançamos agora, então, esse novo programa, que é o maior programa de combate à evasão escolar do país, onde, além da bolsa ser progressiva, ou seja, quanto menos a família do jovem recebe de renda, mais ele receberá de bolsa, ele também vai receber uma poupança-aprovação, ou seja, todo final de ano letivo, a partir de 2024, que ele passar de ano, portanto, ter a frequência mínima, naturalmente, escolar, além das notas, ele vai ter depositado pelo Estado o valor de duas bolsas. E isso vai capitalizando pelo índice da poupança, e no final da jornada escolar dele, ele vai ter uma grana lá guardada, pode usar para dar uma entrada numa moto, dá para, enfim, comprar algum equipamento para abrir o seu negócio, pagar algum curso, não é só como bem entender, mas é um recurso que talvez sirva também de incentivo para que esse jovem perceba que ele, passando de ano, ele vai ter um apoio do Estado para seguir sua vida de maneira mais qualificada. E, além disso, nós temos o auxílio material escolar, nós vamos pagar uma bolsa a mais no ato da matrícula, e tem também um prêmio por engajamento no terceiro ano do ensino médio, que é quando esse jovem vai fazer as provas do chamado Saerge e Saeb, que são dois sistemas de avaliação, um a nível nacional e outro a nível estadual, e nós vamos premiar quem fizer o Saerge e Saeb com um prêmio de R$ 100, para incentivar esse jovem a fazer, até porque para o Estado é muito importante ter cada vez mais participação dos estudantes para poder ter os dados da qualidade da educação e poder melhorar as nossas políticas públicas. Tema para a gente retomar também nas próximas vezes, com certeza, vice-governador. E aí, para a gente encerrar, vamos falar de South Summit, já anunciado, começando esses preparativos. Como é que está a expectativa do governo para esse evento que tem movimentado aqui a nossa capital e de que forma ele tem impactado o nosso ambiente de negócios aqui? Ele, além de aquecer a economia durante os três dias, que é importante, porque isso, nossa rede hoteleira, nosso trade turístico, enfim, tudo que acontece no South Summit durante três dias, também ele propaga-se durante o ano inteiro, porque ele cria uma atmosfera de negócios, de inovação fantástica. Muitas startups conseguindo financiamento com fundos de investimento que aqui estão, que são inúmeros, muitos deles internacionais que totalizam uma carteira de investimento superior ao PIB brasileiro, mais de trilhão de reais. a nossa carteira. E, além disso, fortalece o nosso próprio ecossistema, que já é robusto, com 16 parques tecnológicos, nossas universidades públicas, comunitárias e privadas, no sistema quadrupla hélice, ou seja, o governo, a sociedade, a academia e também as empresas privadas, trabalhando em conjunto para inovar cada vez mais. Então, o South Summit é realmente um evento que a gente tem muito orgulho de tê-lo aqui. E, em 2024, vamos fazer o maior evento da história, vamos ter 50% de área construída a mais, mais conforto, mais climatização, mais acessibilidade. Vamos ter uma novidade que vamos anunciar nos próximos dias para atrair ainda mais participantes para o evento. Está aí, então, na entrevista exclusiva do vice-governador Gabriel Souza para a Lizelle Félix. E a gente muda de assunto agora porque a Justiça concedeu a posse do prédio da antiga Confeitaria Roco para a Prefeitura de Porto Alegre. A Procuradoria-Geral do Município havia ajuizado uma ação para desapropriar o imóvel localizado no Centro Histórico. Devido à deterioração do prédio, a posse foi assegurada em caráter liminar sob regime de urgência. Hoje, especialistas fizeram uma vistoria no local. O município depositou em juízo pouco mais de 4 milhões de reais. O imóvel possui dívidas em IPTU que ultrapassam 430 mil reais, valor que pode ser descontado no pagamento da desapropriação. E atenção para mães, pais e cuidadores. Neste sábado, a capital tem o seu dia D de multivacinação para colocar em dia a caderneta de crianças e adolescentes de até 15 anos. Amanhã, todas as unidades de saúde de Porto Alegre ficam abertas das 10 da manhã às 7 da noite. Para facilitar o deslocamento da população, as linhas de ônibus operam com passe livre na capital. É importante lembrar de levar um documento de identidade e a carteira de vacinação. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e os destaques da programação da Rádio FM Cultura, que vai ter novidades neste sábado. E tem também as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Temperatura nos 20 graus. Redação TV é de volta para falar do tempo. O ar frio deixa o estado e o fim de semana deve ser ensolarado e com muito calor, mas a chuva volta a aparecer no domingo. Nós vamos conferir agora os detalhes no mapa da previsão. No sábado, o tempo permanece firme em todo o território gaúcho, com predomínio de sol e poucas nuvens. O céu pode ficar mais fechado na região metropolitana da capital e no litoral norte, mas sem chance de chuva. Já no domingo, a instabilidade retorna aos poucos ao longo do dia e nuvens carregadas devem se espalhar pelo Rio Grande do Sul a partir da região da Campanha. A chegada de ar mais quente vindo da Argentina aumenta rapidamente as temperaturas. As máximas ficam perto dos 30 graus em boa parte do estado. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com calor e grande variação térmica, indo dos 18 aos 28 graus. Mínima de 15, máxima de 29 graus em Santa Maria. E em Rio Grande, os termômetros ficam mais a menos e vão dos 16 aos 24 graus. E o final de semana vai ser de estreias na grade da FM Cultura. Neste sábado, depois de ouvir o Pensando Bem do Nando Gross, tem estreia do Bem Gaúcha às 10 da manhã com apresentação da Ana Elize Severo. E em seguida, às 11, já começa outra novidade, que é o Cultura Diesel, uma parceria entre as Secretarias da Cultura e Comunicação do Estado, com a apresentação da Camila Diesel, que está conosco aqui no estúdio. Vai contar mais sobre esse programa novo. Camila, conta para a gente, cultura está em casa. O que o pessoal vai conferir, então, nessa estreia? Bem-vinda. Obrigada, Fernanda. É um programa que foi pensado para trazer entrevistas, música, dicas de leitura, dicas de cinema, dicas de música, CDs, discos que estão sendo lançados. E ele é fruto mesmo de uma parceria que foi formada entre a SECOM e a SEDAC para que esse programa pudesse acontecer. Então, o Kleber Grabauska fez esse convite para poder integrar a programação. Fiquei muito feliz. E acho que vai ser uma oportunidade de trazer outros conteúdos também para a FM Cultura, que já é muito rica. Estou muito feliz, muito honrada de poder fazer parte dessa equipe. Que maravilha. E tem um quadro no programa também que é uma novidade dentro da novidade. Exatamente. É o Marcelo Gross, que vai apresentar o Toca Discos do Gross. Ele vai trazer discos de vinil e a gente vai ouvir ele comentando sobre as músicas que ele escolheu. e também rodando o vinil da agulha. O som vai ser o som do vinil mesmo dentro do programa. Acho que também serve para trazer um lado para aquele ouvinte que é apaixonado por vinil, que tem muita gente. Esse mercado do vinil tem crescido muito. Coisas que a gente só ouve na FM Cultura mesmo. E a gente fala isso com orgulho. A gente fala algumas coisas só na TVA e na FM Cultura. Exatamente. E essa é uma delas. e Camila, você falava dessa parceria que é também novidade. Ela chega num momento em que a gente está tendo uma produção muito grande aqui no Estado, potencializada também muito por editais, desde a pandemia, essa produção escoando. O programa vai dar conta também de trazer essas informações para quem quer conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura aqui. Isso, em alguns aspectos sim. Mas o principal dessa parceria que foi firmada recentemente vem depois também que são drops, drops da cultura. É um programete que a gente está implementando e vai conseguir implementar nos próximos meses que aí sim são notícias da SEDAC dentro da programação da FM Cultura com notícias mesmo da Secretaria da Cultura. Mas é claro que acaba dentro do Cultura Diesel também trazendo algumas informações e alguns destaques da SEDAC também e acaba sendo natural porque é uma secretaria muito pulsante, por mais que eu seja coordenadora de comunicação da Secretaria. Pois é, eu ia comentar agora para quem ainda não sabe chegar nessa hora. Além de comunicadora, radialista, jornalista, a Camila também é coordenadora nesse momento da comunicação da SEDAC. Então, também tem esse trânsito muito grande por tudo que está acontecendo na cultura. Exatamente. Tem muita coisa boa acontecendo e quero também agradecer tanto a Tânia Moreira, a Secretaria de Comunicação, quanto a Secretaria Beatriz Araújo que estão permitindo essa troca de conteúdo maior que já existe. Já existe essa troca entre a SEDAC e a TVE, FM Cultura em alguns aspectos, mas agora a ideia é ampliar ainda mais. Enfim, espero que outras novidades venham por aí, quem sabe na TVE, vamos conversar e vamos pensar em outros projetos. E Camila, só para o pessoal ter um gostinho nessa estreia no programa, o que você pode nos contar sem dar muito spoiler do que vai ser possível ouvir a partir das 11? Então, a gente preparou playlists de música porque além de um programa de entrevistas eu vou trazer um pouco mais de música dentro do programa e Paulinho Mosca é o nosso primeiro entrevistado, ele que vai se apresentar com a Azélia Duncone aqui no Rio Grande do Sul em Porto Alegre na semana que vem, então ele vai estar com a gente conversando um pouquinho sobre esse show. Eu sou fã dele, eu vou ouvir, então já vou ligar ali na hora do Nando às 9 e vou seguindo passando a manhã com a FM Cultura, então a gente reforça, né Camila, a estreia do Bem Gaúcha da Annelise Severo é às 10 e depois às 11 vem o Cultura Diesel contigo, então a gente reforça esse convite para todo mundo. Isso aí, então eu espero que todo mundo acompanhe, ouçam na FM Cultura, Cultura Diesel sempre aos sábados às 11 da manhã. 107.7, não tem erro, é certeza de ouvir música boa. Ou no site, na fmcultura.com.br que também dá para ouvir em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Perfeito, muito obrigada mais uma vez, Camila Diva. Obrigada. E quem ainda não escolheu um programa para o final de semana pode curtir os shows e a efervescência gastronômica da Oktoberfest de Igrejinha. São várias atrações nacionais até 29 de outubro no Parque de Eventos do município. E aqui em Porto Alegre também tem festa alemã com gastronomia e bebidas típicas neste sábado e domingo no trecho 1 da Orla com vários shows com entrada gratuita. Outras atrações a gente confere agora na nossa agenda cultural para o FIND. Andréia Cavaleiro e a banda Condomínio se apresentam no Matita Perê logo mais às 9 da noite. No repertório muito samba e MPB. O compositor e multi-instrumentista Júlio Chumbinho é a atração no Café Fonfon também nesta sexta às 9 da noite. Um show de jazz com muitos improvisos ao lado de baixista e baterista. O Capital Inicial estará no Auditório Araújo Viana hoje e amanhã às 9 da noite. A banda comemora 40 anos na estrada com os sucessos que consagraram o grupo como um dos melhores do pop rock brasileiro. O conjunto Cachaça de Rolha sobe ao palco no Espaço Cultural 512. Vai ser hoje às 11 da noite. Muita MPB e samba para dançar. Música Educar leva para Alvorada o som do Defala. Será no Garagens 80 neste sábado às 10 da noite. Uma oportunidade para curtir os sucessos da banda. Música O Vilinha Brincante celebra o mês das crianças neste domingo a partir das 2 da tarde. Um dia com atividades lúdicas e brincadeiras no pátio no galpão do Centro Cultural Vila Flores. Em caso de chuva a programação será suspensa. Música E a gente encerra o programa de hoje com o Júlio Chumbinho. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você um ótimo final de semana e se cuide. Música 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 Música